Ai meu Deus, Jesus, o que que é isso? É um doente safado? Ei, você que é mulher filé? Não, sou filé também, mas sou Tereza Tizil, dona do meu estilo é o fumegante. Você quem? Eu sou o gigante Yoda. Mas é gigante da onde, assim, gigante? Eu sinto a força em você. Quer ver meu sabre de luz? Fausto Tati, você é a surpresa de King Kinder Ovo. Vem cá, vem cá, vem de mim, vem de mim. Eu sou seu brinquedo hoje, eu sou seu... Não, você não é nada, você não é brinquedo, você não é nada. Bota isso pra dentro, bota isso pra nisso. Eu agora não posso te dar atenção, mas depois eu te dou outra oportunidade. Sai! Eu, hein? Não, 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 não.